Ter muitos itens limited é o sonho de quase todo mundo que joga Roblox. Por quê? Os itens limited estão entre os itens mais caros do Roblox. Então, pra você fazer um avatar só com item limited, provavelmente custaria... Milhões! Mas se em vez da gente usar os itens limited mais caros, a gente usar os itens limited mais barato... O miserável é um gênio! Quanto será que vai custar pra fazer um avatar com só itens limited, mas os itens limited mais barato? Não sei. É isso que a gente vai descobrir hoje. Quanto que vai custar e se vai ficar bonito. Então, desde já já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar esse vídeo. Também deixa aí no comentário se você tem algum item limited, qual que é o item que você tem. E não esquece de compartilhar o vídeo. Então, vamos lá! Então, estou aqui na conta da Fernanda, porque eu tô pobre de Robux. E já sabemos que mesmo sendo os mais baratos, vai ficar caro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no avatar dela. E vou tirar todos os itens dela. Pronto, tirei todos os itens dela. Mas também vou tirar todas as partes do corpo. Apesar dos itens, a maioria ser adaptado pra qualquer tipo de corpo, alguns ficam bugados nos corpos femininos, no corpo masculino. Então, eu vou deixar o corpo quadrado, que é o básico do Roblox. Então, vamos tirar todas as partes do corpo também. E esse é o nosso avatar base pro nosso avatar só com itens limited. Então, vamos pra loja de avatar. Aqui a gente vai pesquisar por ver todos os itens. E aqui em cima a gente vai trocar todas as categorias por colecionáveis. Que são os itens limited. Por isso que eles vão de... Por isso que eles são colecionáveis, porque eles têm uma quantidade limitada de itens. E aqui, relevância, eu vou trocar de menor ao maior preço. No total, os itens limiteds pra você montar um avatar só com item limited são nove itens. Que são a cabeça, o rosto, o pescoço, o ombro, a parte da frente, as costas e a cintura. Esses são os acessórios. E aí, na parte do corpo, o cabelo e o rosto. São todos os itens limiteds que existem no Roblox, por categoria. Então, vamos começar pelo item limited mais barato que tem. Que é esse aqui da bolsa Gucci. Apesar de ser uma bolsa, ele tá com um item de costa. Ele tá custando 604 Robux. Lembrando que os itens limiteds, o preço deles oscila. Então, pode ser que cinco minutos depois que eu gravei esse vídeo, o preço mudou. Mas, no momento, ele é o primeiro mais barato. Então, vamos comprar... Por 604 Robux. E é assim que ele vai ficar. Oh, girl! Que chique! Muito chiquetoso. Eu com uma Gucci, nem que seja só no Roblox, né? Muito chiquetoso. Vocês podem ver que eu comprei mesmo. Porque aqui, olha, ele aparece como um. Quer dizer que eu tenho um desse no meu inventário. Lembrando que o item limited, você pode ter vários do mesmo item. No final, eu vou somar todos os itens e a gente vai ver quanto que custou. Agora, a gente vai procurar o item seguinte aqui, mais barato que tem. Aparentemente, é esse aqui que deve ser um chapéu. Sim, está como chapéu. Está custando 500 Robux. Ele foi um item que era de graça e o Roblox transformou o ilimitante. Eu não tenho. Porque eu não fiz o evento dele. Era de um evento de Halloween, né? Exatamente. Então, ele é o chapéu mais barato. Vamos experimentar ele aqui para ver como que fica. Olha! Que galhada! Vamos comprar aqui por 500 Robux. E vamos para o próximo item. Eu tinha pago 500 nele. Olha como o preço oscila. Está 625. Vamos ver o que mais tem aqui. Temos um item aqui que provavelmente é de pescoço. Realmente é de pescoço. 640 Robux. Vamos experimentar. Olha! Nossa, que item feio! E DNFL, que é o futebol americano. Vamos comprar aqui por 640 Robux. Agora, vamos ver qual que é o próximo item. A bandana é de cabeça. De rosto. Óculos. Como vocês podem perceber, os itens limited mais baratos são da Gucci. Porque a Gucci lançou vários itens de uma vez. Fez com que o preço desvalorizasse um pouco. Então, vamos experimentar aqui. 698 Robux. O óculos da Gucci. Muito feio esse óculos. A Mayra Medeiros tem um na vida real. Muito feio. Quanto será que custa na vida real? Então. Olha, já subiu o preço. Nossa! Esse aqui também é item de pescoço. Vamos procurar um próximo item diferente. Aqui, ó. Provavelmente, vamos ver se esse item não é de frente. De frente. Então, bolsa transversal Ralph Lauren Stadium. 728. Vamos experimentar aqui. Ele tá como de frente, mas o item tá ficando nas costas. Ué! Ah, mas igual a bolsa que tava de costas e fica do lado. É, verdade. Mas é o item que é. Então, 728 Robux. Vamos comprar aqui. Vou ver se esse item é de frente ou de ombro. De ombro. Maravilha. 728 Robux. Artilauro. 1.0. Muito carnavalesco. Vamos comprar aqui por 728 Robux. Estamos quase terminando todos os acessórios. Agora, pessoal, tá faltando só o item de cintura. Então, é mais fácil eu filtrar só pelos itens de cintura. O item de cintura mais barato, o Limited, é esse porta-retrato aqui, de 870 Robux. Vamos ver como que vai ficar. Gigantesco. Eu adoro esses itens de quadro. Vamos comprar aqui. Então, acabamos com todos os itens de acessório. Agora, vamos pras partes do corpo. E é aí que vai ficar caro. Ai, ai, ai. Começando pelo cabelo. Vamos procurar o cabelo Limited mais barato que tem aqui. Ó. O mais barato é feio e caro. Ó. 1.290 Robux, cabelo desgrenhado. Então, vamos comprar aqui. Esse é o cabelo Limited mais barato que tem. E agora que o bicho pega, porque o rosto é caro. Nossa, eu tô até feio. Mesmo sem ser Limited, ele já é caro. Sim. Então, vamos ver os rostos e vamos procurar o primeiro Limited. Aqui, ó. Nossa. Eu esperava que fosse doer mais no bolso, mas aparentemente não. A única coisa é que é um rosto feio. Feio. Pra danar. Que é o rosto de dragão supremo verde. Custa 1.840 Robux. Vamos comprar aqui, então. Beleza, compramos todos os 9 itens Limited. Agora a gente vai somar pra ver quanto que deu essa brincadeira. Alguns momentos depois. Pra montar o nosso avatar só com itens Limited, a gente gastou 7.898 Robux. Eu tô usando um conversor que transforma Robux em dólar, pra gente saber o quanto que a gente gastou em dinheiro. Em dólar, a gente gastou 27 dólares e 64 centavos. Que na conversão atual do real, vai dar 147 reais e 59 centavos. Então você gastaria mais ou menos 150 reais pra montar um avatar só com os itens Limited. Fazendo uma pesquisa aqui rápida no Mercado Livre, de 147 reais a 150 reais, vamos ver o que a gente poderia comprar com o dinheiro desses itens. Poderíamos comprar uma bela jaqueta. Bonita mesmo. Ou poderíamos comprar uma boneca. Um bebê reborn. Ou poderíamos comprar uma barraca de acampamento. Nossa, que barata dessa barraca. Tá falando que cabe 6 pessoas. Agora a parte que vocês mais estavam esperando. Eu vou equipar todos os itens e vamos ver como ficou nosso avatar só com itens Limited. Aguarde, por favor. E essa é a nossa reação, mas vocês ainda não estão vendo. Mas essa é a nossa reação do avatar. Agora vamos entrar no mapa aqui pra revelar pra vocês. Então estamos aqui no Roblox e vamos revelar pra vocês como ficou um avatar só com itens Limited. Rufem os tambores. E vamos descobrir... Vamos descobrir... Olha! Que belo! Só que não. E isso aqui serve de alerta pra vocês, criança. Nem sempre o mais caro é o melhor. E aí, pessoal? Curtiram esse tipo de vídeo? Deixa aí nos comentários. A gente pode pensar em outras coisas. Deixem sugestões. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas ou sugestões. Compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!